Tem vaqueira aí, tem vaqueira aí, eu não tenho? Essa aqui eu vou dedicar a minha vaqueirama no meu Brasil Um abraço muito especial do Igui e do Lulinho Vocês que escutam o nosso CD no caminhão de vaquejada Eu digo mais ou menos assim, ó Tem uma canção que diz Quem tem amor tem saudades Quem tem saudade quer bem É uma realidade E aonde não tem amor Não mora a felicidade E tem uma canção que diz Quem tem amor tem saudade Quem tem saudade quer bem É uma realidade Aonde não tem amor Não mora a felicidade Eu amei essa mulher Todos precisam saber Quem não ama não merece no nosso mundo viver Eu estou apaixonado e vou amar até morrer Eu vou morrer apaixonado Eu vou morrer apaixonado É um jeito Para viver sem amor A vida não tem sentido Como dói meu coração Sem ela eu estou perdido Eu vou beber de mão da fora Vou chorar no chão cair Se ela volta eu aceito o medo do povo falada Receberei com carinho Será bastante abraçada Porque quem ama perdoa A mulher que foi errada O homem que ama ele perdoa E se ela voltar pra mim Pode ficar na certeza Que será bem recebida Vai comer na minha mesa Vai dormir na minha cama Igualmente uma meceira Pode votar que eu quero Com muita satisfação Porque sou apaixonado Por ela eu tenho paixão Porque quem ama perdoa A maior ingratidão E todo reinado tem fim Todo nesse mundo passa Mas quando a mulher é bela Vende seu corpo na praça Mas depois que fica feia Pouca gente lê a vida E aí